Salve, salve alfartano, salve alfartana, professor Leone Maltz em mais uma aula do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora pra gente falar da prevenção, da prevenção especial, autorização para viajar e também as proibições que podem ser já inclusive em crime. Agora, uma importante atenção à parte da autorização para viajar porque teve uma alteração agora no ano de 2019, então preste bastante atenção, a gente vai trazer os pontos que mais caem no seu edital pra você gabaritar a sua prova porque é isso que você quer e isso que a gente quer também, beleza? Então vamos começar a nossa aula a falar do tema de prevenções e da prevenção especial. É importante já a gente iniciar sabendo que essa prevenção ela decorre da proteção especial dada pela Constituição Federal que vem ser corroborada pela Lei 8069 de 90 que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nesse contexto é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. ocorrência de ameaça ou violação desses direitos dessas pessoas que estão em desenvolvimento e desse modo a União, o Estado DF e o Município e aqui é bom que a gente remeta a entes políticos, quais são as funções que eles façam de forma articulada, eles executem ações de tal maneira que vão contribuir na coibição do uso de castigo físico que vem lá no artigo 13A e 13B dessa lei e também pra coibir tratamento cruel e degradante. É importante que a gente pegue essa parte então. O Estado DF e o Município vão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações. E essa elaboração vem daquela propriedade absoluta que a criança e o adolescente tem na hora de formar e até de manter essas políticas sociais. Além disso, o que é que vai acontecer? Elas também, esses entes também vão fazer com que as informações em relação às formas não violentas sejam difundidas. Então não é somente a parte da coibição que os entes políticos vêm fazer. Eles também vêm difundir ao outro lado, que são informações que de fato vão contribuir pra que haja esse castigo, entre aspas, de forma não violenta já pra afastar esse cunho de castigo físico, degradante e até cruel. Beleza? Então vamos avançar na nossa aula pra o artigo 70A do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que é que esse artigo vem dizer? Ele vem lá tratar das principais ações voltadas a essa proteção especial. Então vamos ler de fato, porque quando vem esse texto, vem o texto de lei, mas a gente vai estar preparado quando cair na sua prova, porque tem todo o material aí ao lado. Inciso primeiro. A promoção de campanhas educativas permanentes, e aí eu vou circular as palavras que são mais importantes, pra divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. E nesse contexto, sob aquela perspectiva de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana em desenvolvimento. A integração com os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então a gente traz aquela tríade de órgãos que vão contribuir nesses direitos coletivos, nesses direitos difusos, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, sobretudo a Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar e com os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, juntamente com as entidades não governamentais, que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança. Então vamos pegar aqui os órgãos que vão trabalhar de forma integrada e quais são as funções nesse contexto. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na proteção e proteção e defesa dos direitos humanos. E claro, da criança e do adolescente para o desenvolvimento de competências necessárias, a prevenção, a identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Então aqui é a formação continuada de especialistas, de profissionais da saúde que têm uma capacidade de ter essa detecção sob essa perspectiva de um abuso, de uma coação, de uma ameaça aos direitos da criança e do adolescente naquele momento que a gente trouxe, sobre aquele momento, aquele assunto que a gente trouxe no início da nossa aula. Então aí é que está também essa formação desses profissionais para contribuir nesse sentido e que não haja nenhuma ameaça e nem de fato uma lesão a esses indivíduos, aos direitos dessas crianças e desses adolescentes. Beleza? Vamos continuar a leitura do artigo 70A em relação às principais ações. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal e de atividade junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas e aí a gente vai pegar aqui alternativas ao uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Então o que é que a gente viu aqui? A gente viu alguns pontos que é texto de lei mesmo, mas eu circulei os termos-chave mais importantes que se a banca cobrar e for alterar alguma coisa, eu acredito muito que essa parte que ela vai alterar e está aí grifada na nossa aula e você pode acompanhar pelo seu material. Tranquilo? E agora a gente vai entrar. Como a gente falou das execuções, quais são as prioridades nessas ações? O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazendo? Ele vem trazendo que as famílias com adolescentes ou crianças que têm deficiência, certo? Terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Então a gente já trata de uma prioridade, de uma proteção da criança e do adolescente que decorre do princípio da proteção especial, é combinado com a prioridade absoluta. Só que a criança e o adolescente que têm deficiência, ela goza de uma prioridade maior frente às outras crianças que a gente trata aqui também, beleza? E o que é que a gente vai entrar agora? Já na parte das entidades públicas e privadas que atuam na área de informação, cultura e lazer, na área do contexto dos direitos sociais. Então, as entidades públicas e privadas que atuam nessas áreas que estão aqui na nossa aula, informação, cultura, lazer, esportes, produtos e serviços e espetáculos, elas terão em seus quadros pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar qualquer suspeita de maus tratos, qualquer suspeita de abuso contra a criança e o adolescente. Então, quando estiverem diante de entidades públicas e privadas que atuem nesse sentido, elas terão pessoas capazes de detectar determinada conduta que venham causar maus tratos ou violação de abuso em termos gerais à criança e ao adolescente e também de fazer essa comunicação ao órgão responsável que é o Conselho Tutelar. É importante destacar também, nesse sentido, que quando a gente vem falar dessas pessoas, a gente também inclui, por razão de cargo, função, ministério, ocupação de cuidado, assistência que tem a guarda dessas pessoas em desenvolvimento. Por quê? Porque essas pessoas também são igualmente responsáveis pela comunicação dessa suspeita política de maus tratos. E aí, se houver, por ventura, uma falta dessa comunicação, uma omissão, seja doloso ou culposo, terá a punição devida nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Então, toda essa proteção decorre em relação a essas informações, cultura e lazer, porque a criança e o adolescente têm direito à informação e esses demais direitos sociais. É por isso que tem toda essa promoção e essa proteção para poder garantir esses direitos a essas pessoas em desenvolvimento. Beleza? E o que acontece? A inobservância das normas de prevenção que a gente tratou aqui na aula importará em responsabilidade tanto da pessoa física quanto jurídica nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante também que o poder público tem o dever de fazer essa regulação em relação às diversões e espetáculos da natureza da atividade, a faixa etária, o local e o horário, tanto trazendo quais são as perspectivas, características da faixa etária inadequada, do local inadequado ou adequado e o horário também, que seria inadequado para veicular determinada informação que venha abusar ou até mesmo ofender essas pessoas em desenvolvimento. Beleza? E o que acontece? Essas obrigações previstas aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas não vão excluir outras decorrentes dos princípios que, porventura, venham a ser adotados. Então, é importante que a gente traga esses termos e toda essa discussão em relação aos direitos da criança e do adolescente voltadas às informações e às publicidades. Só que, como a gente trata das disposições gerais, a gente também vem trazer um pouco da prevenção especial com o poder público atuando com o órgão competente e, claro, fazendo essas regulações em relação a essas características que a gente tratou aqui. Com esse quadro que você está aí visualizando, é possível que você já ganhe questões referentes a esse assunto. E aí, o que a gente vem também tratar? Sobre essa parte, como a gente vem falando dessa prevenção especial, é também importante que todas essas informações aqui, os responsáveis pelas diversões e espetáculos, ou seja, os responsáveis por esses estabelecimentos que são responsáveis por ter acesso, por contribuir com diversões e espetáculos, desde que públicos devem afixar essas informações aqui em lugar visível e de fácil acesso para poder ter, de fato, eficiência nesse direito e nessa proteção especial da criança e do adolescente. E, claro, toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, mas desde que esteja classificado com a sua idade adequada. Só que esse direito, quando ele vem trazer toda criança, o outro lado também existe. Qual é o outro lado? Ele vem tratar de uma margem, de um limite que não é garantida a toda criança dessa forma, assim, simplesmente livre. O que é que ela vem trazendo também à lei? Que esse acesso a diversões e espetáculos é a toda criança e adolescente. Agora, os menores de 10 anos, eles terão acesso desde que acompanhado dos pais ou responsáveis. Então, guarde essa informação. A criança e o adolescente vão ter direito ao acesso, tranquilo. Só que é inferior a 10 anos, somente acompanhado pelos pais ou responsáveis. Nesse contexto, é importante que a gente traga as limitações que vão existir em relação às divulgações de determinadas informações em rádio e televisão, considerando o horário recomendado para o público infanto-juvenil. Como você lembra dos programas de desenho, Dragon Ball Z que passava pela manhã, Power Ranger que passava pela manhã. E também que nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação. Então, é importante que quando a gente estiver diante de um programa infanto-juvenil ou até mesmo qualquer outra atividade na televisão ou até mesmo no rádio, tenha a classificação etária dessa programação. E qual é essa classificação etária? Você vê aí no cantinho da telinha quando você está assistindo a televisão. E é nada mais, nada menos que essa figura aqui que eu vim trazendo para você. Agora, é também importante que a gente traga a diferença entre classificação etária e censura. Por quê? Porque a Constituição Federal vem vedando a censura. Só que os tribunais superiores já decidiram e consolidaram o entendimento de que classificação etária não é censura. É só uma limitação de idade. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra e não fere a Constituição Federal. Tranquilo? E nesse contexto, é importante que respeite os valores éticos e sociais. Claro, sempre num momento em que as revistas e publicações tenham um caráter voltado a esse público infanto-juvenil. E claro, que não tenham divulgações de armas e munições, bebidas alcoólicas, tabacos ou qualquer outra informação que vá ofender esse público, ofender a criança e o adolescente. Beleza? Vamos avançar para falar das proibições dos produtos e serviços que estão proibidos a essas crianças em desenvolvimento. Já trago para você que aqueles estabelecimentos de sinuca, bilhar, as casas de jogos ou congêneres, não devem permitir a entrada nem tampouco a permanência de criança e adolescente. E essa informação, ela deve estar visível para que as pessoas vejam de fato. Então, nesses locais de jogos, não é permitida a entrada de criança e de adolescente. E você vai ver comigo também, lá no artigo 81, traz um rol de proibições também voltadas à criança e ao adolescente. E que se alguém permitir determinada atividade, pode ensejar em crime no próprio estatuto da criança e do adolescente. Beleza? E quais são esses? Você vai ver agora aqui comigo que o artigo 81 do ECA traz com as proibições. O artigo 81 é proibida a venda à criança ou ao adolescente de quê? Armas e munições e explosivos. E aí, o que é que pode acontecer para quem praticar esse tipo de conduta? Pode incorrer lá no crime do artigo 16, inciso 5º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento pelo Princípio da Especialidade. Tranquilo? Aqui vai incorrer numa equiparação do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou até mesmo proibido, que com a alteração que teve agora, o hediondo é de uso proibido. Também é proibida a venda de bebidas alcoólicas, pode incorrer em crime do artigo 243 do próprio ECA. Produtos que podem causar dependência física. E aí, o que é que a gente pode entrar aqui? Se for algum produto proibido lá pela portaria 344 do Ministério da Saúde, pode incorrer no tráfico de drogas. Se for ilícita e lá estiver no hall dessa portaria. Os fogos de estampidos e de artifício, desde que sejam aqueles que de fato vão produzir um dano potencial, porque se for aquele com potencial incapaz de causar algum dano, não tem problema algum, como é o traque de massa. Os fogos de estampidos, se alguém vender, podem incorrer num crime do artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É proibida também as revistas e publicações inapropriadas, que a gente falou aqui nessa aula, especificamente aquelas pornográficas. O que é que eu falei também em relação a essas atividades? Que não era permitida quando tinha uma, naquele, como a gente tá falando aqui, de uma lei que era de 90, vai trazer muito aquele aspecto de filmes, de locadoras, fazer essa remissão a locadoras, embora não com esse nome, e também de fitas. E o que é que você tem de guardar para poder fazer essa associação do que é proibido? Lembra, naquele tempo que você ia para a locadora e tinha lá uma fita protegendo um corredor, com as fitas, com, por quê? Porque lá tem algumas fitas, alguns vídeos de cunho pornográficos. Então você, criança ou adolescente, naquele tempo, não podia entrar. Ali eram os x-vídeos daquele tempo. Então, como tinha aquela barreira, ela tinha que ter toda essa proteção e também outras características em relação a essa, a embalagem desses materiais. E tá tudo aí no seu material para você bater ponto a ponto e não cair em pegadinhas de prova. Beleza? E vamos continuar para as proibições. Bilhetes lotéricos e equivalentes também, a venda é proibida, a criança e o adolescente, e a hospedagem em hotel, motel, pensão ou qualquer estabelecimento congênero, sem autorização ou desacompanhado dos pais ou responsáveis. Agora, aqui tá dizendo sem autorização ou desacompanhado. Então, se tiver autorização ou tiver acompanhado dos pais ou responsáveis, não tem impedimento, já que a lei trouxe dessa forma a lei 8069 de 90, que é o ECA, e a gente tá estudando aqui. Vamos dar continuidade a essa disciplina e a essa aula, que traz sobre a prevenção e a prevenção especial, mas, principalmente, a autorização para viajar, porque teve uma alteração legislativa em 2019, através da lei 13.812, que veio tratar do seguinte, que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar para fora da comarca desacompanhada dos pais ou responsáveis e sem autorização e é judicial. Agora, se essa criança ou adolescente tiver acompanhada dos pais ou responsável, não vai precisar dessa autorização judicial. Por outro lado, existem alguns requisitos, algumas características, que se for viajar para fora da comarca, pode ser, sim, vai dispensar essa autorização. Mas preste bastante atenção, que é quando for comarca contígua, estou viajando para fora da comarca, eu criança, adolescente, mas é uma comarca contígua. O que isso quer dizer? Que quando acaba uma, já começa a outra, é ali colada. Ou, se for na mesma região metropolitana, nesses casos, vai dispensar autorização judicial. Ou também, se estiver acompanhado de um ascendente ou colateral maior até terceiro grau, desde que documentado e a pessoa maior autorizado pelos pais ou responsáveis. Então, o que a gente tratou aqui? A gente tratou sobre autorização para viajar para fora da comarca, dentro do território nacional, que precisa de autorização judicial, se estiver acompanhado dos pais ou responsáveis. Mas também falou da viagem para fora da comarca, que vai dispensar ali autorização judicial, precisando só de algumas características. Uma delas é a autorização dos pais. Agora, a gente vai considerar o espaço territorial sendo aquela comarca contígua, quando termina uma e começa a outra, ou na mesma região metropolitana. Outro ponto também, quando estiver acompanhado, aqui como eu falei, de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, desde que documentado, claro, por documento hábil que comprove esse fato, ou a pessoa maior autorizado pelos pais ou responsável. tenha bastante atenção no que eu vou falar agora. A autoridade judiciária, ela poderá, a pedido dos pais, conceder a autorização que será válida por dois anos. E qual é a autorização? Essa que a gente tratou aqui nessa parte de autorização para viajar dentro do território nacional. E para você não cair em pegadinha, que a banca pode vir trazendo uma situação hipotética e falar o grau do parentesco, que é primo, que é prima, tio ou ti, você vai saber onde vai até o terceiro grau. Quando eu, criança e adolescente, subo uma escada para pai e mãe, já é parente de primeiro grau. Se eu ando mais uma escada, já é parente de segundo grau. Ou seja, movimentei uma vez um grau, movimentei outra vez, segundo grau. A mesma coisa para cima, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Se eu chegar aqui no meu avô, avó, e vou para o meu tio, que é filho do meu avô e da minha avó, irmão do meu pai, mas eu andei aqui, três quadrados, é terceiro grau, tia e tio. Então, eu paro aqui, pela lei vai até o terceiro grau, e vou permitir essas pessoas aqui. Primo e prima vai ficar de fora, porque eu ando quatro vezes. Então, é parente de quarto grau. Tranquilo? Então, tenha essa informação com você, para você não cair em pegadinha. Mas, como a gente falou da autorização para viajar em termos nacionais, é importante também que a gente fale da autorização para viajar para o exterior. Mas, eu já vou adiantar um negócio aqui para você, para você não ficar perguntando, mas o parente colateral em linha reta? Linha reta são essas pessoas aqui, e colateral são essas pessoas aqui. Beleza? Também o irmão é um parente colateral. Tranquilo? Agora, vamos para a autorização para viajar para o exterior. Quando essa criança ou adolescente for viajar ao exterior, será dispensável a autorização judicial se acontecer o seguinte, elas estiverem acompanhadas de ambos os pais, ou se estiver somente com o pai ou com a mãe, vai precisar da autorização do outro com a firma reconhecida. Então, vem aqui comigo. Se a criança ou adolescente vai viajar com o pai, vai precisar da autorização com a firma reconhecida da mãe. O contrário também é verdadeiro. Agora, guarde essa informação. Sem prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Essa informação é de extrema importância porque pode cair a literalidade na sua prova. Então, meu aluno, é isso que a gente tratou aqui nessa aula, as prevenções, as prevenções especiais, trazendo ali como as proibições de produtos e serviços e também a autorização para viajar dentro do território nacional e para o exterior. A gente traz aqui o que mais importa para você, sempre nessa perspectiva, para que você acerte as questões e corra para o abraço para a sua aprovação. A aula estará acompanhada do PDF aí ao lado para você complementar o seu estudo, bater questões e correr para o abraço e empurrar o palito na banca da sua prova. Beleza? Vamos que vamos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Amém.